Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir ao Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mais um punhado de folha sagrada, pra me curar, pra me afastar de todo o mal. Para raio, peste branca, aça peixe, abre caminho, bate o li. Para raio, peste branca, aça peixe, abre caminho, bate o li. Oi, em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir ao Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta. Tanta volta pra nenhuma resposta, mais um punhado de folha sagrada. Tanta volta pra nenhuma resposta, mais um punhado de folha sagrada. Tanta volta pra nenhuma resposta, mais um punhado de folha sagrada. Tanta volta pra nenhuma resposta, mais um punhado de folha sagrada. Tanta volta pra nenhuma resposta, mais um punhado de folha sagrada. O que foi, o que foi? Eu vou comer tudo em dia.